Eu acho que a gente podia começar colocando o jogo chinês. E o display é tradicional também. Quem souber chinês aí vai curtir. Quero ver como é que tu vai se ver. Ah, mano. E aí? E aí, tu quer? E aí, tu quer? Tá lá, mano. Chinesa é uma língua fácil. Tá sendo divertido, viu, esse cara? Esse cara não tem cara de quem falaria assim, bro. Te surpreende. Olha, ele falou Vitor. Ah, é exclusivo da versão chinesa, ele falou seu nome. Mano, pude o seu cacinho. Eu acho que é ali, ó. P, segura P. Oh, no. Tem duas escolhas. Espaço ou botão direito. É espaço. Aí, foi, foi. Entendi, foi tudo. Oh, cara, tá. Mano, o cara tá usando desodorante. No pau do outro. Caralho, é uma G19 chinchão, hein? Mano, esse jogo não precisa de imersão. Eu já tô vivendo o apocalipse de um vírus. Nossa, não tinha o melhor momento pra eles lançarem esse jogo, né, mano? É quase um marketing. Acho que é tudo. O coronavírus foi fabricado pela Cap. Pela Cap. Aí em cima vai ter zumbi. Tá, agora sim. Agora eu tô preparado, mano. Eu nunca joguei o 3 original, então não sei o que me espera. Porra, matei um matagal aqui. O tipo, eu ficaria feliz. Chinchão, hein? Tchinchão também? É. Tchinchão. Ué? Como é que dá facada? Não é isso aqui que eu queria. Eu quero dar facada. Nossa, mano, é agora, mano. Aí, ó. Como é que usa, viu? Aqui, ó. Tá, aí. Como é que usava? É 4. Aperta 4 que usa. Ó. Aí, ó. Bate. Ih. Aí, caralho. Achei que não ia funcionar. Tchinchão, rosa e um. Rosa e um. Roshi, na verdade, é rosa. Caralho, então quer dizer que o mestre roxo do Dragon Ball é o mestre rosa? Claro, porque o Dragon Ball é chinês. Eita. Tá, vamos dar uma escro... Entendi. E aí? Será que o zumbi fala chineso também? É, o zumbi fica... Ai, ah, ah. Cedido? Ah, não. Que que é isso? E aí, inteligente. Zumbi gênio, mano. Tá bom, então. Beleza. Acabou com toda a lógica de zumbi tomar tiro na cabeça e morrer. Porra! Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Terceiro e último. Mano. Tá mó bem feito. Eu acho que eu não vou nem poder roupar o vídeo no YouTube, porque vão pensar, caralho, ele acabou de dar um tiro numa pessoa na rua. Deu um tiro num chinês, mano. Uh! O Chinchon! Mano, o zumbi é imortal. É uma boa... É uma boa... Coisa que tu falou. Deixa eu te falar que eu não sei realmente pra onde é que eu tô indo aí. Ai, 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 gente morre. O que eu tô fazendo? É zumbi sombra. Tá comendo nada ali, ó. Tá comendo planta, porra. Ah, porra, é essa? Ih! Com licença, bro. Mano, todos os zumbis do jogo é nove tiros pra derrubar. Que isso? Minha mira tá fada. Tomou o beijo do chinês. Está a porta aqui. Não! Não! Que que foi isso? Raccoon Tunes. Ah, não é, Raccoon. Ah, não. Ih, gastou babá toda. Ah, não. Se eles soubessem que é só eles andarem aqui pro lado. Ah, minha arminha ali. Hum, vou dar um tiro aqui. Não vai fazer isso. O que fez? Kenan? Nossa. Você fez erva do mal. Mano, mano, eles fizeram do jeito mais difícil. Será que eu... Será? Atirando barril vermelho. Isso aí. Teta, teta, mulher pelada. Teta, esquerda ou direita. Você já foi pra esquerda. Como é que eu vou falar agora? Ih, ué. Para, cara. Entra. Eu acho que é escopeta. Caralho, isso aqui é escopeta? Se eu olhar pra esquerda vai ter uma escopeta no jogo. Uma escopeta na parede. Não tem, não. Você tá ouvindo esse som? Não. Olha. Obrigado. Calma, calma, calma. É agora. É agora, Leandro. Ai, que medo. Ai. Não meteu. Vai, velho. Aqui. Ah, essa é a mangueira? Não, essa é a lagarta que o cara cagou. Agora tem escopeta na parede. Agora tem escopeta na parede. Vamos ver. Caralho! Ih, rapaz. Telefone. Porra? Fumaram. Não é fumaço, não? Quer dizer, não é cigarro, não? Não é fumaço. O que é um fumaço? Ih, rosquinha. Dog Nugues. Ué? Resident Evil. For? Gigaton Games. Resident Evil 4. Aqui é dica, mano. Próximo que vai sair, mano. Confirmado, velho. Tem que voltar lá no hidrante. Ah, achei que eu dava. Achei que eu dava, não. Achei que eu podia me jogar da janela. Ah. Ah. Que que é isso? Oh, não. Ah, não. Ah, não. Ah, tá. Ele tava urinando pra baixar o fogo. Ai. Tu achou que não ia funcionar, né? Eu tô ouvindo mais passos. Tem que voltar lá pro hidrante. Tem que voltar lá pro hidrante. Porra, achei que ia atacar a granada do nada. Amigo, fudeu. Pera, não era pra cá. Ou era? Era assim, hein. Era ali. Não, não era. Donuts. Aê, tem mais balas agora pra descartar. Hã? Hã? Falei que não era pra entrar aí. Amigo. Ami... Leandro. Falei pra não entrar aí? Hã? Não! Não, não é pra cá. Não é pra... O que que você tinha falado antes? Jesus! Caralho! Como é que corre, bro? Hã? 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 Ele entra aí? Acho que ele não passa pela porta. Não. Vai de fora. Porra! Dá uma olhada só. Dá uma olhada. Só dá uma olhadinha. Nem me esquece. Pra onde? Pra onde é? Tem que achar o beco que tu saiu. Não é pra ir. É pra voltar os cabelos. O que que o meu homem... Hã? O que é que ele veio? Entre dentro. Abre! Ele não tem alicate. Que da hora! Tem granada nele. Mano, eu não consigo correr. Eu acho que eu não sei o botão de correr, ô... Leandro. Morreu. Tu quietinho ou chão? Aê, tem uma segunda chance de não fazer a mesma coisa. Tá, então dessa vez eu não vou ir lá pra fora. Hã? Ai, ó. Ah, tomar no olho do teu cu. Era no começo não, me enganei. Porra, percebi. Dá três tiros. Ah, não. O cara quer me fuder, cara. Acho que tu vai sair e ele vai estar lá fora. Falando que papelão, hein. Porra! Caralho! É o Nemesis, mano. Ó? Ele gosta. Mano! Ah, não! Ah, não! Ele gosta. Vem, vem, vem. Se vocês são bem machos. Aê. Tá lá, pronto. Acabou o perigo. Uh! Bala de 12, mano. Dá pra tu pegar 12 agora. Tu tem um alicate. Agora eu vou pegar uma escopeta e enfiar a inteirinha no meu rabo. Vou dar uma bala. Vamos ver o que acontece. Jesus! O cara tá só com Jesus na cabeça. Que foda. Oh, não. Tem que enfiar no rabo e dar um tiro mesmo. Tá, pera. Tem que achar o lugar pra tudo bem. Esse aqui é o esquema. Vai lá no Nemesis. Acho que é isso mesmo. Ah, mano. Sugada fatal. Ué, por que que eu não tava lá? Eita, porra. Eita, porra. Vira! What the fuck? Vira, porra. Mano! Não tá dando. Que isso? Tu afundou no ar. Foda-se, vai. Mano, eu não acredito que não salvou, velho. Ui! Ah! Ele tomou um soco do Nemesis. Usa a granada nele. Usa a granada nele. O quê? O quê? Ali. É aqui, é aqui. Suns! Desculpa, falei o nome de um personagem do Undertale sem querer. Quem que para pra fazer isso aqui? Um monstro feroz correndo atrás de ti. Não, mas dá tempo, dá tempo. Ah! Ui! Ui! Não, falou estrelas. Mal viado, velho. Quer ver a estrelinha? Ele falou stars? Shumito. Aí, tu conseguiu dois tchão-tchun. Ah, tu me deixou ver. Alô? Você jogou o jogo tchão-tchun, 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 tchun. Dois. Dois! Nenhum número o cara sabe ler, isso é o mais foda. Ah, tá em inglês o trailer. Vou dublar. Ninguém tá falando nada. E aí, o que que diz? Três. Não, vou no jogo. Ah, sim. Mas eu quero estar, gente. Não, vou no jogo. Não, vou no jogo.